E aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar jogando um jogo de terror direto do Roblox, que se chama Five Nights Under Marcos Remasterizado! Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né, meu nobre? Brincadeiras à parte! Onde o nosso objetivo é concluir tarefas para que a gente consiga passar de noite, tá, galera? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e, sem relações, vambora! E, bom, galera, já voltamos aqui e, como vocês podem ver, já estou aqui no menu do Five Nights Under Marcos Remasterizado, tá, galera? Esse jogo está sendo bastante engajado aí, com 95% de engajamento. Muita gente está adorando jogar esse jogo, realmente está sendo muito bom e eu vou estar conferindo aqui com vocês, tá, galera? Então, sem relações, bora começar, beleza? Bom, aqui está tudo configurado, não tem configurações, né, é no padrão aqui no jogo. Então, beleza, vamos lá, ok? Clicar aqui no jogar, tem três opções que está trancado, não sei porquê, mas está bom. Clicar aqui em jogar, noite 1, tá, galera? Então, vamos ver como que vai ser, beleza? Então, bora lá, em 3, 2, 1 e play! Já clicamos aqui e vamos ver como que vai ser, hein, galerinha? Que eu estou muito ansioso para poder jogar, que realmente deve ser um jogo muito bom, hein, galera? Então, vamos lá, beleza? Ó, já carregou aqui, eita, beleza, pera aí. Noite 1, ó, telefone tocando. Eita, galera, tá, é, ventilação. Ih, mané! Tá, ventilação. Aham, é traduzido? Obrigado por... Tá, obrigado por você aproveitar a oportunidade de trabalhar como seu guarda de segurança, né, no caso. Vire-se. Tá, painel de gestão. Já que ele fez a nossa prioridade número 1, tá. Tasks, nenhuma, tarefas. Choque, nenhuma está bem, tá. Aham, o que é isso? Ah, câmera de segurança, beleza, tá. Câmera 1, 2, 3. Sua tarefa para a semana final, beleza, 3, 4, 5. Ó, os animatórios aqui, ó, ó. Esse aqui é 1, 4, 2. Eita, escutei um barulho. 3, security. Sala de segurança. 2, escritório de segurança. Vixe, mané. Qual é a minha sala de segurança? Aqui não é. Aqui é a recepção, o salão e o arsenal. Aqui não é. Tá fechado. Tá, aqui ali é 2. Tá, aqui não é. E aqui é uma porta, essa aqui, que leva até aqui, security. Tá. 4. Uhum, beleza. 20. Tá. Aqui é o duto que eu fico olhando pra cima, né. Aqui não. Vamos ver aqui. É... Tá, é... O choque é pra poder usar no Marcos, né. Pra poder dar choque nele na... Ele aqui, quando ele estiver aparecendo aqui, né, no caso, né. Chamar de Marcos, beleza. Eu sugiro que você usa as câmeras para localizá-lo, beleza? Tá, então eu tenho que usar as câmeras para poder localizar. É um desses aqui, é o Marcos. Esse aqui. Esses dois aqui. O único problema é que eu não identifiquei a minha sala de segurança. Eu tenho que ver pela minha porta, olha. Aqui a porta aberta é aqui, ó. Essa aqui tem um vidro, sabe? Eu tô achando que é essa aqui. Escritório de segurança. Sabe? E aqui é a três. Quatro. Vamos ver a um. Aí, ó. Aqui é onde tá na um. A três como é que entra? A três é... Essa aqui? Meio que levar essa aqui, ó. Sei lá. É meio que essa três aqui, né. Onde tem essa porta fechada aqui, né. Deixa eu ver. É mesmo, né. É mesmo. Eu acho que elas já fazem parte aqui. Tá, acabou. Tá, eu acho que ele faz parte aqui. Quando ele tiver, eu acho que na três, na dois, ele tem que tacar choque, né. Porque a um é que ele não faz parte. Beleza, a mensagem foi cortada. Parece. Então, beleza. Tem que fazer tarefas. Ué, até esse aqui não tem nada. Pera. Ih, apareceu. Ah, agora que apareceu. Beleza, choque. Escritório. Ventilação. Ih, ele aparece na ventilação. Fudeu, tá. Tá, deixa eu ver os animatórios aqui, então. Se eles são de boa. Cinco, quatro. Estão tudo de boa. Beleza, então. Vai. Então, bora fazer as testes aqui, então. Rapidão. Vai. Impressão. Ah, tem que clicar aqui. Beleza. Tá, é quantas? É uma, duas, três, quatro, cinco, no caso, né. Tá, então é isso aí, tá, gente. Eu tenho que dar choque nele quando ele aparecer meio que quase na minha sala de segurança. É quando ele tiver entre na câmera três e dois, sabe. Eu não sei muito bem. É bem provável que eu morra uma ou duas vezes pra eu poder saber em qual câmera que ele vai aparecer, e em qual câmera ele vai desaparecer pra depois ele me matar, beleza? Deixa eu já fazer cem por cento aqui, porque eu acho que vai ser rapidinho. Eu acho que ele não vai me atacar logo de cara, né. Aí depois eu só tenho que, né, ver onde que ele tá aqui, beleza? Então, bê aí. Completou. Boa. Vira. Câmera. Deixa eu ver. Quatro, cinco. Tá de boa. Beleza. Vira. Taca aqui. Segundo. Bora fazer até uns cinquenta por cento pra eu poder ficar olhando. Porque aqui eu já fiz cem por cento. Em cinquenta e cinquenta por cento eu vou ficar olhando, tá, gente? Então, vamos ver como que vai ser. Cara, esse jogo tá sendo daorinha, mano. Esse jogo tá sendo daorinha, mano. Eu tenho que fazer as tarefas, no caso, né. Pra esse aí eu conseguir passar de noite. Beleza. Vira. Câmera. Ih, ele saiu. Cadê ele? Ah, ele aqui na um. Ele tá aqui na um deitado. Tá. É, mano, eu tenho que saber qual câmera que ele vai me atacar e qual câmera que ele não vai me atacar. Tá, ele tá aqui na um. Beleza. Tá, ele tá aqui na um. Sumiu. Tá aqui na três. Eu acho que ele tá quase chegando na minha sala de segurança. Eu acho que quando ele desaparecer, eu vou ter que tacar choque. É isso? Vamos ver. Eu vou ter que ficar preparado aqui. Vamos ficar... Aí, voltou. Boa. É isso aí. Tá. Boa, 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 boa. Nossa, GG ganhamos. Completa aqui. GG ganhamos. Quando ele estiver na câmera três e ele sumir, taca o bagulho nele. Beleza. Faz um segundo. Boa. Beleza. Nossa, GG ganhamos. GG ganhamos. É isso aí. Quando ele estiver na câmera três, beleza. Tá. É porque é entre a câmera três e dois, sabe? Beleza. Nada. Tá de boa. Faz. Tá. Vamos fazer até uns cinquenta por cento. Pra depois parar. Sumiu. Tá na um. Boa, boa, boa. Tá. Vamos esperar até ele sumir. Pra depois ele aparecer na três e eu tacar choque nele. Na três ou na dois, qualquer câmera, sabe? Mas aí a três é quando eu estiver já realmente perto da minha sala. Que é basicamente entre a... Aqui. Eita. Três. Boa. Tá. Vamos esperar ele sumir. Somei, por favor, meu filho. Somei, 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 meu filho. Somei aí, meu filho. Somei aí, meu filho. Vai, vai, vai. Meu Deus, gente. Ei, tá aqui de novo. Tá, eu acho que o choque deu certo. Tá aqui. Tá, é, é, quando a gente vai na três, quando a gente sumir, beleza. Tá. Mas realmente o choque deu certo. Tá, eu tô escutando uns barulhos aleatórios, mano. Não sei se atirou o trânsito mais ou não. Vamos completar. Cara, ele tá aqui na um. De novo. Oi, que filha da mãe, velho. Tá. Então, beleza. Tá. É isso aí. Essa, essa é a estratégia. Tá aqui. Boa. Beleza. Beleza. Ele tem que... Eu quero que ele volte lá pro início, mano. Tá, mas essa é a estratégia, tá, gente? Essa é a estratégia. Atacar choque nele e dane-se o cara e pronto. Ele voltou. Fazer até 50. Boa. É isso aí. Tamo acabando. É a última depois dessa. É que eu tô tremendo na base. Vai, socorro. Socorro, gente. Meu Deus do céu. Sumiu, boa. Subiu, boa nada. Tá. Nossa senhora. Dava pra poder completar, mas, mano, eu não queria gastar. Foi mal. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Tô tremendo aí. Pelo amor de Deus. Foi mal, gente. Tô na concentração. Não tô falando muito porque, pelo amor de Deus. Quando é esse tipo de noite, é fanático. Eu tenho que ficar na concentração, tá, galerinha? Mas espero que vocês estejam gostando desse vídeo, beleza? Tá, eu acho que dava pra eu poder completar, mas eu não quero me arriscar, não. Sobe, meu filho. Não vai sumir, não. Tá aqui. Taca choque, completa e olha a câmera. É isso. Eu nem tô olhando o Duto, né, mano? Eu acho que é só ele que ataca nessa noite. É realmente só ele que ataca nessa noite. Aí. Choque no sistema, mano. Super choque, mano. Choque no sistema. Voltou? Voltou, boa. Então ele é o Marcos, né? Vai, dá pra completar, dá pra completar. É, último, acabou. É, último, a GG ganhamos. Eu não sei se ele começa a atacar, não. Eu não sei não, o bicho fica, né? De boa. É, boa. É, boa. É, boa. Completa. Completa tudo. Completa. Vai. É, GG ganhamos. É, GG ganhamos. É, GG ganhamos. É, GG ganhamos. Aí. Conseguimos. Noite completada, mano. Caraca, então, beleza. Nele eu entendi a estratégia. Quando eu estiver na câmera 3 e ele sumir, tá com choque nele, beleza? Caraca, eu consegui entender, mano. Meu Deus do céu. Cara, esse jogo é bom, mano. Foi tenso, mas esse jogo foi realmente muito bom, tá, gente? Adorei demais. Realmente, esse jogo tá de parabéns, tá, gente? Nossa, realmente foi muito bom a gameplay da noite 1, tá, gente? E a gente vai direto pra noite 2, só que eu não vou estar jogando, tá, gente? Esse vídeo só foi pra poder jogar a noite 1, tá, gente? Mas, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi minha gameplay. Vamos estabelecer uma meta aqui de 50 likes. Batendo essa meta, eu vou estar fazendo uma live tentando zerar. Essa foi a game aqui de FNAF, que é direto do Roblox, que é o 5 Noites no Marcos 1, tá, galera? Então, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E essa foi a minha gameplay aqui no Five Nights at Marcos Remasterizado. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha gameplay aqui do jogo de terror direto do Roblox, que se chama 5 Noites no Marcos 1. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais jogar esse jogo. Realmente, ele foi muito, mas muito bom mesmo, tá, gente? Ele foi até que um pouquinho difícil, mas eu consegui ter as manhas do jogo. Consegui passar de noite sem nenhum problema, tá, gente? Então, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa seu like. E se você for novo ou nova aqui no meu canal do YouTube, já inscreva-se e ativa o sininho de notificações pra não estar perdendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal do YouTube. Compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai se ajudar demais a mim. E principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo. E principalmente desse jogo de terror direto do Roblox, né? Que é o 5 Noites no Marcos 1, beleza? O que você achou do estudo no geral, beleza? E também, gente, no link da edição vai estar mais sociais, canais, parceiros do meu servidor do Discord. E todas as coisas, link na descrição. Esse foi o vídeo e eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa gameplay, tá, gente? Então, a gente se vê no próximo vídeo, beleza, gente? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui! E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí